Ainda errado, Mário! Eita, Mário! Olha aí, galera, o dublê! Ei, Mário! Alô, galera que assiste o canal, beleza? Isaías aqui do canal Pescaria 5 Estrelas. Hoje o palco aqui, a gente tá na Praia de Buraquinho. Vamos fazer uma pescaria aqui de tarpon, né? Quero ver se você encontra alguns tarpon aqui pra gente poder colocar na régua do Costeiro a Reis. A maré aqui tá bacana. Tão pegando a maré descendo, ela vai tá toda baixa hoje, nove horas. Tá limpa a água. A tendência é que ela venha sujando um pouco pra acabar baixo. Vai ficar uma condição excelente. A parte suja tá mais ali em cima. E partindo desse princípio aí, a gente vai subir nesse costão aqui e explorar o costão todo, valeu? Então, vamos embora. Aí, galera, ó. Primeira ação do dia. Cabeçudo. Charalzinho. Olha ele aí. Soltou. Já bateu de novo aqui, ó, galera. De novo. Vou dizer a vocês, é porque eu tô usando uma isca grande. Tô usando uma isca grande. Se eu tivesse com a lulinha aqui, ó. Ó, tô usando a colher de 60 gramas, ó. Ó o tamanho da colher. Se eu tivesse com a lulinha aqui, tava empencando. Aí, galera. Tá agarrado de novo, ó. Eita, porra. Aqui é cabeçudo, viu, galera. Charalzinho pequeno. Ele gosta de ficar rodando assim, essas com a lulinha aí, ó. Então, eu vim aqui já sabendo que ele ia estar por aqui. Olha aí, galera, ó. Ele aqui, ó. Charalzinho amarelo. Ó o que eu falei a vocês. Ó o tamanho da isca. Ó o tamanho do peixe. Boca grande, cara. É boca grande. Esse aqui vai pro colega ali. Aí, galera. Agarrado de novo, ó. Tá tudo aqui. Vem pra cá. Pega, 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 pega. Pega na linha, pega na linha mesmo. Levanta ele. Aí, galera, ó. Mais um exemplar de charalho amarelo. Me chama aqui de cabeçudo. Pegou, foi no nariz, ó. Tá vendo? Aí, galera, ó. Vou bater ali. Pra vocês verem como é que tá a ação de peixe hoje. Ó. Fala, velho. Que pancada da zurra. Ó, galera. Caiu na água, ó. Vou enrolar aqui, ó. 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 Vai agarrar, galera. Ó. 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 Já bateu. Já bateu. Não ficou ainda. Já bateu. Bateu? Sim. Aí, galera. O Mario já teve a ação também, ó. Aí, galera, o Mario agarrado aí, ó. Esse é bom, meu Mario. Vamos ver se eu acho um aqui pra gente fazer o dublê. Aí, agarrado, Mario. Eita, Mario. Aí, galera, o dublê. Ei, Mario. Eu agarrado aqui. Mario agarrado aí. Boa, Mario. Tá, poxa. Aí, galera. Mais uma espécie de charéu amarelo pequeno aí, ó. Olha o de Mario. Bora, Mario. Solta. Solta aí. Aí, galera. Não é o mesmo, não, viu? Tá agarrado de novo aqui, ó. Ó. O Mario bateu lá. Olha, segura, segura. Não caiu, pô. Mario ali. Mário, tá comendo mais no meio, ó. Mais no elto aqui, ó. Galera, aqui tem umas cabeças de pedra aqui, ó. Trabalhar sempre com a ponta de vara pra cima, ó. Ó. Pra trazer ele por cima. Se deixar, ele desce. Leva na pedra. Já foi. Ah, Isai, mas não é peixe tão grande. Mas a linha tensionada. Se ela der uma chupadinha na pedra, já era, papá. Der um cheiro na pedra. Tchau. Obrigado. Mete mão que é promoção. Vamos que vamos, galera. O peixe tá todo aí. Vamos. Ai, galera, não tem segredo. A gente tá batendo a colher com a lulinha. Eu tô usando a colher de 60 gramas. Perceba que tá vindo os cabeçudos pequenos, mas tá vindo na colher. O peixe tá com fome. A água suja ajuda demais. Eu prefiro a água suja do que limpa, beleza? A água suja ajuda demais, 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 demais. E aí é isso aí, é bater, é bater, recolher, a colher vem como se fosse uma sardinha na água perdida, só ela. Então o predador quando vê, o instinto dele é o quê? Essa aqui sobrou. E aí mete a boca. Beleza? Então vamos continuar batendo aqui, pra ver se a gente acha o avô deles aí, né? E se a gente acha o xarel bom aí. Trabalhar com a colher não tem dor de cabeça. É bateu, recolheu. Bateu, recolheu. Ah, você tem o trabalho que você faz com a colher. Ponta de vara pra cima, ponta de vara pra baixo. Ponta de vara pra cima, ela vem mais na superfície. Ponta de vara pra baixo, ela vem mais na meia água. Então, aí depende do lugar que você tá batendo, entendeu? Aqui, ó. Aqui ela vem um pouco mais por cima, se eu abaixar aqui, ó. Ela vem mais por baixo. Eu gosto de trabalhar assim, justamente por causa das cabeças de pedra que eu falei a vocês. Aí, galera, Alan agarrado lá, ó. Passei o Alan. Pescaria na Bahia lá, ó. Agarrado na Guaricema. E aí! Na Guaricema, dentro do buraco, ó. Aí, galera, o Mário agarrado de novo aí, ó. Bora, Mário! É bom com o bicho! Olha! Força da azor aí, ó! Bora, Corono! A pedra, a pedra, a pedra! Vai! Vai! É, tá, é, tá! Cabeçudo! Cabeçudo! Daqui a pouco você não vai aguentar ficar em pé aí, viu? Quando bateu, ele correu de lado, eu falei, é ele. Cabeçudo! Porque eu tapo, quando bate, sobe logo. Mário agarrado no xarel aí, galera. Boa, Mário! Vai, galera, Mário agarrado no xarel. Boa, Mário! Arranca o queixo dele, Viverte! Cabeçudo tá tudo aí, Mário! Ó a maré, viu, parceiro! Ó a maré, a maré, a maré, a maré! Vem pra cá, vem pra cá! Soltou outro, foi! Calma, calma, calma! Peraí, peraí! É, não vai sair, não! Vem pra cá! Esse pequenininho eu vou soltar, viu? Menorzinho, ele vai dar vida pro menor, né? Vai! Já foi! Toma seu filho, toma seu filho! Foi isso que eu te falei, ó! A gente batendo pro bicho e vem outro, ó! É cabeçudo! Peraí! Calma! Cabeçudo aí, ó! Amaré, amaré, calma, calma, amaré! Amaré, amaré, amaré! Aí você tira de boa! Eu falei o que é você, tá indo? Batendo pra um, acha outro! E o charé é o nada! E o charé é o nada! Peraí que eu vou te... Ó, amaré, amaré! Levanta, levanta! Oi! Me dá o peixe, me dá o peixe, me dá o peixe! Segura! Vai, solta ele! Ó o mar, velho! Enrola esse cordão na mão, ele solte não! Ô, Mário, enrola esse cordão na mão, ele solte não! Não dá não, pô! Ó, o Mário, levanta! Ó, o Mário! Aí, galera, ó! A gente tá saindo do ponto lá, ó! Não dá mais pra ficar lá, tomando um caldo aqui, meu irmão! Tomando um caldo, ó o peixe aí, ó! Rapaz! A onda derrubou, a gente tá ali! E procura as coisas, e passa a mão na... A Mário ficou sem a bota! A bota de Mário sumiu! A gente tá voltando aqui já, ó! Pra beira, ó! A pescaria nossa foi essa aí, que você viu no vídeo aí! Dá muita ação de peixe aqui! E a gente ainda desistiu, não pegamos mais charéu! Porque, é... Definitivamente, eu parei de fazer... A tentativa no charéu... Parei de pescar o charéu e fui para a tentativa de pescar o tarpão, valeu? Mas tava na pegada do arremesso lá fora, então... Só acertava lá fora o arremesso! É um arremesso longo! Quem tava pescando perto, não tava acertando não! Só a gente que tava batendo longe aí, que tava seguindo acertar o peixe! Então, se gostou do vídeo aí... Dá um like! Se não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal e vamos pra mais vídeos! Valeu, galera! Forte abraço!